Olá amigos, tudo jóia? Aqui é o Júnior, Frutificando na Agrofloresta, apresentando para vocês uma carga bem especial. Jabuticaba branca, Mirciária aureliana. Essa é da casca lisa, eu não pude deixar de, antes de colher algumas aqui, que eu já acabei pegando algumas, diminuiu a quantidade, mas aí, esse contraste de cachinhos aí, fica muito lindo. A gente espera sempre ver a jabuticaba branca, é preta? Sempre jabuticaba preta. E essa é a jabuticaba branca, só que ela, eu quero mostrar, já fiz um vídeo, tem um vídeo no canal dela aqui, a pessoa fala, é jabuticaba verde, mas ela fica branca, está vendo aqui, deixa eu ver se está pegando legal. Aqui, ela começa a ficar esbranquiçada e fica toda a superfície da casca branca mesmo, literalmente branca, igual está aqui. Essa está bem madurinha. Então, ela fica mais verde, você pode chupar ela um pouquinho mais verde. É igual as outras jabuticaba, você pode pegar ela um pouquinho fora do ponto, não tão preta, mas avermelhada, né? Mas essas, ó, está mais verde, está um pouquinho fora do ponto. Ali, pode consumir, atrás dela tem uma bem branquinha. Então, é isso. Elas estão bem madurinhas aqui. Muito lindo, né? Eu fico, às vezes, aqui passando só para olhar. E é a primeira vez que ela carrega bastante. Isso que os pastas já comeram algumas, mas ainda deu para a gente pegar aí um pouco dos frutos, né? Eu quero mostrar o porte para vocês e a idade dela. Cinco anos, um metro e quarenta. Troncos múltiplos, que eu sempre orientei ela assim, para aumentar a produtividade. Só que aqui está um pouquinho de aglomerado da jabuticaba escarlate. E tem a ferrujinha, escarlate e ferrujinha. E atrás, a branca. Então, eu peguei mais esse cantinho aqui, que ela está no chão. As outras estão em vaso, né? E mesmo assim, ela está produzindo bastante. A insolação aqui, ela distribui por todas as partes. Aqui tem bastante consórcio. Tem o carazinho. Tem a mora. E a mora, como ela não está produzindo e não está cobrindo todos os galhos, o carazinho ali sobe aqui. Tem um mini kaki ali. Tem a goiaba sem semente, né? Que eu fiz um vídeo dela. Eu não sei se já subiu. Eu acho que eu vou subir o vídeo hoje. E aqui está a goiaba sem semente. Chinesa. Essa é uma nona amazônica. Está em treinamento aqui, está com folha bonito. Eu deixo aqui para ela ir desenvolvendo e crescendo. Eu já passei uma para o chão e perdi. Então, essa daqui é o xodó. É a única que tem. Ficando por aqui. Apresento aí ela. Mas, ó. Acabei de ver aqui. Esqueci. Estava produzindo. Essa é a kenzu. Japonesa. É vasinho, miniatura. Não para de produzir também. Difícil ver sem fruto. Frutinho bem pequenininho. A casca tem um saborzinho aí. Um pouco do jambu amarelo. Com citros. Misturado assim. Um saborzinho bem especial. Esse aí. Mais uma novidade apresentando aí para vocês. Grande abraço a todos e até breve.